Abertura 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 Boas people daqui fala o Dunjurdi Estamos hoje aqui de volta para mais uma gameplay de Counter Strike mas desta vez um server que é o Hybrid Public Não, pessoal, este não é uma dead match, portanto eu quando morrer não revive automaticamente e eu para isso se não se tornar assim muito aborrecido eu quando morrer, que neste server é muito hardcore, eu jogo há bastante é mesmo muito hardcore eu dou um corte portanto não se preocupem não se vão aborrecer assim tanto mas eu acho que sou aborrecido, portanto vocês vão odiar o vídeo eu já sei que a minha mão tem experiência para outros vídeos, vai aparecer aí no meio do ecrã mas espero que para vocês não se faça mal, não tenham problemas não é? Pronto, granada ora bem isso, deixa eu ir isto que está à nossa frente ah, fomos mortos pessoal então já sabem, corte um, dois um, dois pronto pessoal a bomba desta gonda vai arrebentar e arrebentou agora é que arrebentou eu pulo já a gravar pessoal porque vamos ter vivido já aí está muita magia que eu tenho no cérebro vocês iam ficar extasiados com esta magia toda vamos atrás destes todos que temos menos probabilidade uma flashbang pronto, agora entramos entramos, entramos, entramos entramos, entramos, entramos por baixo, por baixo, eu sei que eu estou a ouvir por baixo eu sei, eu sei, eu sei, eu sei não, é da minha equipa, não há preocupação estamos embora, sobe, 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 sobe aqui fica muito escuro pessoal porque aqui é uma zona escura do mapa portanto eu vou tentar pedir, tá? já estou fora, pronto, espero que agora vejam melhor ali está, ali está, ali está hum, não fui o que matei, não fui o que matei mas tirei-lhe 92% vida ok, ok ali está um, ali está um, ali está um, matámos matámos um e mas fomos mortos por outro isso é mesmo muito mal e muito triste vou chorar pessoal, acho que vocês já repararam que este vídeo tem olha, afinal eu vou dar um corte porque vamos ser vividos acho que vocês já repararam que este vídeo tem já uma intro nova vai ser a mini intro do canal, é provisória acho que ainda não vai ser mesmo aquela eu agora ando com várias experiências experiências quanto ao canal nada disto se calhar nada disto não, a parte da intro e as outras vão ficar definitivamente pronto, vocês sabem, temos de experimentar para ir mais além dos meus canais está ali em cima não é isto é muito a experimentar ainda estou a experimentar peço desculpa por ter dado muita opção só que eu esqueci do que estava a falar e acho que provavelmente já podem reparar que há aí uma música assim estão a ouvir? vou-me cá lá pronto, calei-me e fui morto não sei se vocês estão a ouvir pessoal mas tem assim uma música bastante baixinha de fundo assim mais para dar uma dinâmica ao vídeo e espero que gostem dela então vamos lá, ser vividos outra vez e faltam duas rondas para mudarmos de mapa pessoal este vídeo vai ser um vídeo de Counter Strike assim bastante curtinho matámos uma pessoa, morremos 3 vezes server hardcore neste server já tenho 180 pessoas mortas já me matei 180 pessoas mas também já morri bastante vezes já morri quase já morri quase 300 e fui morto por trás mas não, perdi isto soa tão mal que fui apanhado por trás humm como esta ronda ainda é capaz de morar pessoal vamos dar um cor pessoal se vocês alguma vez encontrarem-se o nome cold player a jogar sou eu a ronda final pessoal para mudar de mapa eu acho que faço só mais duas rondas quando isto mudar de mapa podemos lá comprar as nossas Som dos lous que temos a bomba Som dos lous temos Ok, ok, vamos sair. Confira, toca. Vamos sair. Sim, sim. Bomba, bomba, bomba. Plantar bomba, plantar bomba. Presta, 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 presta. Temos a plantar a bomba. Plantámos a bomba. Campar, campar, campar. Está aqui, não está aqui. Fui morto pelo Skull. O Pano. Deixa eu mandar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Se a bomba arrebentar, está a mais de 3kg. Então, ao invés de ter morto uma pessoa e morrer 5 vezes. Fácil a matar 4 pessoas e morrer 5 vezes. Ela vai arrebentar? Não, não vai. Conseguiram. Não. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Vai arrebentar. REBENTOU! Pronto pessoal. Conseguimos 3 mortes. Matar 3 pessoas apenas com a bomba. Acabámos com uma pontuação de 4 mortes. 5 mortes. Não, não. Perdão. Matámos 4 pessoas e morrer 5 vezes. Não é mau. É mau é. Eu estou habituado a fazer melhor. Vamos ver que mapa é que nos calha agora. Piranesi. Vamos esperar. Esta equipa está mais fraca. É verdade. Sólo está doido. Eu jogo nas equipas mais fracas. Não é suposto fazê-lo. Os players normais procuram uma equipa mais forte ou não. E matei um. Matei o Ledrules e fui morto. Portanto eu vou mandar o GG. Ledrules. Good game. Agora as equipas estão equilibradas. Pode ser que sim. O Ledrules mandou-me um cenário. Consegui matar uma pessoa que está no top 6. Neste server jogam 18 mil pessoas. E ele está em 6 lugares. E eu matei-o. E fui morto por ele. E a GG. Ledrules. Ele é um muito bom player. Como viram pessoal. Ele o matou-me instantaneamente. Mas eu também o matei uma vez. Já estou a evoluir. Não é? Pronto pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. E isto foi apenas um vídeo de Counter Spike. Espera. 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 Isto foi apenas um vídeo de Counter Spike. Para dar-se um gosto. Eu só diria-lhe então. Tchau. Fui. Tchau. E até a próxima. Adeus.